Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo tá tudo bem. Pra quem tá chegando agora, o meu nome é Raio, do vlog da Titia Raio, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa seu like, vem fazer parte dessa família maravilhosa que cada dia cresce, gente, é de graça, se inscreve gente, não custa nada, deixa o seu likezinho aí pra tá ajudando aqui a Titia, e o vlogzinho de hoje é aqui no nosso sítio, gente, eu vou pegar, como é que a gente chama, um adubo, um estrume, ali nos pau, nas palmeiras, e eu vou estar mostrando pra vocês, porque eu quero estar adubando umas plantinhas minhas, e eu vou fazer junto com vocês, então eu vou pegar esse, aqui a gente chama estrume, eu vou chamar assim, esse estrume, e vou levar pra casa, e lá eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço pra estar cuidando das minhas plantinhas, então vamos lá comigo, vamos cuidar dessas lindezas que nós temos na nossa casa, né meninas? gente, vamos lá gente, vamos pegar esses estrume, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vou levando aqui um balde, eu procurei um, uma coisa, uma pazinha pra mim estar juntando esse estrume, mas não encontrei, encontrei uma colher de pedreiro, e vou levando ela, aí então, vamos lá comigo pegar esse negócio, olha, mas antes, deixa eu mostrar bem aqui, no verão, aqui tem muito estrume, porque aqui é onde o gado dorme, ó, tem um gadozinho que dorme aqui, viu? Aí no verão fica muito, muito estrume de gado, mas agora no inverno, não tem como, porque a chuva arrasta tudo, ó, aí deixa só o chão, aí não tem, por isso que eu vou procurar nas palmeiras, porque aqui tem as palmeiras nascendo, daquele jeito ali, ó, aquelas palmeiras ali, ó, aí elas caem e pulam, gente, o estrume dela é maravilhoso pra botar nas plantinhas, aí eu boto elas, pra samabaia, gente, não existe outro estrume melhor, aí é isso, e aí deixa eu mostrar um negócio aqui também, vocês estão vendo isso no chão? Gente, isso não é pedra, isso aqui só é a pura macaúba que o gado come, e deixa aqui, ó, aí, quem quer quebrar, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês, ó, isso aqui, ó, se a gente quebrar isso aqui, e juntar um monte, e torrar e moer, gente, isso aqui dá um azeite, maravilhoso, tem pessoas que não conhecem, eu vou mostrar, porque tem gente que não conhece, olha, gente, macaúba, ruída do gado, aí, como é longe, é lá, naquele camisão ali, não, não vamos demorar não, bora lá, aí, assim, se por acaso, é, esse vídeo aqui ficar um pouco comprido, eu vou dividir ele em duas partes, se não, eu faço só de um, mas vocês vão ver como é, que eu faço com as minhas plantas, é, elas estão bastante lindas, muito lindas, então eu vou, tá mostrando, olha aqui, como aqui é bonito, gente, ó, ó, esse ângulo, ó, deixa aqui, pra fazer plantio, aqui é lindo, ó, E aí E aí E aí E aí E aí E aí olha aí gente como é, dentro dos matos mesmo, dentro dos matos, mas como a gente é apaixonado aqui ó, isso aqui, aqui nós conhece como chanana, tem gente que não dá valor, gente eu acho tão linda isso aqui, eu só não planto na minha casa porque ela é uma plantinha do mato mesmo e ela exige ser no chão assim ó, e lá em casa eu quase não tenho um espaço no meu pintado, é pequenininho aí eu não planto, mas eu acho isso aí muito bonito, olha como aqui é dentro do mato eu já me furei, já me furei não sei se eu vou encontrar, por aqui Deus amado só tem uma coisa que eu tenho medo, é de cobra gente, eu morro de medo sinceramente mas, o que a gente não faz por essas bichinhas eu acho que aqui morreu uma vaca, porque todo lugar eu vejo um ovo aqui gente, é isso aqui ó, esses pauzão ó aqui, a gente pega esse negócio aqui ó olha ó, como é bem macio ó isso aqui, a gente coloca nas plantas, a gente samambaia, fica lindo com esse negócio ó aí eu não, não é eu que pego não, eu vou falar sincero para vocês eu não gosto de mentira eu não, quase eu não pego isso aqui, eu peço para o meu marido mas como eu queria hoje, estar gravando, mostrando eu vim para dentro do mato, mostrar porque aqui eu não venho também, eu não sou aleijada né gente olha ó viu ó gente eu vou juntar aqui e vou levar vou encher aqui o balde, chegar ali na sombra eu mostro para vocês porque o sol está quente está estourando muito aqui ó a gravação, vou juntar aí depois eu mostro olha aqui gente cansei gente ele é bem maneirinho isso aqui ó mas como está chovendo bastante aí está bem ensalpado vocês veem o jeito ó aí está pesado ó e eu estou bem cansada ofegante mesmo mas vou levar ó gente como é bonito aqui ó bem lindo aqui aí eu tenho vontade de vir final de semana para passar dois dias aqui mas eu não tenho coragem eu não tenho coragem de dormir aqui não gente aqui já teve tanta história o pessoal disse que aqui tem lobisomem tem tem o caboclo velho que entra nas casas gente entra nas casas eu tenho medo tenho medo de ser estuprada gente eu tenho medo eu tenho vontade de morar aqui mas como ele trabalha não tem como gente ele não vai largar o serviço dele não vai largar o serviço dele né para vir é só para vir morar aqui para comer o que né gente comer mata ninguém pode a gente tem que comer alguma coisa e aí tem que trabalhar para poder comprar né aí aí é isso que eu não venho mas eu tenho vontade de morar aqui aí quando eu me aposentar aí eu venho morar eu venho morar aqui nesse interiorzinho porque eu acho que o que vale é a gente viver feliz e agora com essa pandemia que está aí no mundo vocês sabem que todo mundo optou por morar no no mato no sítio porque na cidade ninguém não pode sair vive preso e aí gente é a razão de eu falar mas é isso a gente está trabalhando para quando a gente estiver velho a gente se aposentar aí vem morar no sítio vem ser feliz andar porque aqui é bom porque ó a gente pode viver solto dentro lá no caso o quintal é bem pequenininho de dentro de casa para o quintal a gente vive bastante preso e assim não no sítio não você anda você vai numa solta você vai na nas casas aí e vive feliz vive solto e a gente viver preso servo nenhum mas quem sabe né um dia Deus é por nós um dia também pode acabar essa pandemia em nome de Jesus vai acabar sim e nós pode viver também na rua também feliz andando porque o nosso sonho é esse que a pandemia acabe para nós viver em comunhão né gente porque aqui nem se congregar nas igrejas nós não estamos podendo porque a cidade está fechada pode dizer nós estamos praticamente em lockdown gente aqui está bem quase tudo fechado e aí é assim é mais em nome de Jesus isso vai passar e nós vamos viver feliz é meus amores e é isso já joguei papo fora já fui buscar esse adubo e quando eu tiver plantando as minhas plantinhas eu vou mostrar para vocês vai ser em outro vídeo e é isso eu vim somente pegar esse estúmulo que nem eu estou falando e é só o vídeo foi esse quem chegou até aqui meu muito obrigado e beijo no coração de vocês e tchau e até o próximo vídeo que vai ser das planta